São Geraldo, Bela Vista, Senhor dos Montes. Esses são alguns dos bairros beneficiados pelo projeto Conviver, que está aproximando a CEMIG de quem vive nas comunidades, com o objetivo de reduzir o consumo e a demanda de energia elétrica. Desde que o senador Aécio Neves assumiu o governo do estado em 2003, ele solicitou que a CEMIG começasse a implementar mais programas de responsabilidade social. E a CEMIG tem feito esse trabalho, então nós temos que elogiar a administração da CEMIG, porque realmente ela está apresentando resultados altamente positivos no quesito da responsabilidade social, através de leis de incentivo à cultura, o esporte e outros programas sociais. Mas especificamente no caso da própria estatal, ela lançou esse programa, que é o programa Conviver, que é um programa revolucionário, que faz com que as pessoas de família de baixa renda possam trocar os seus utensílios domésticos, geladeira, chuveira, e acrescentando também a redução energética. A pessoa entrega uma geladeira em uso, ganha uma geladeira nova com redução da tarifa energética. Simultaneamente a isso, entregando autoclaves nas instituições de saúde para diminuir também a carga energética dessas instituições. Então nós só temos que parabenizar o governo do estado agora, na presença do governador Anastasia, a gestão da CEMIG, todas as pessoas que estão envolvidas, você pode ver que vários jovens foram contratados para trabalhar nesse programa, e o resultado é o benefício para a população. Então a televisão vai acompanhar de perto agora o quantitativo expressivo das famílias de baixa renda de São João Del Rey, que serão beneficiados por esse programa, o programa Conviver da CEMIG, e que terá continuação das demais cidades aqui da região das vertentes e depois por todo o interior do estado. Então parabéns ao governo do estado, a pessoa governadora Anastasia, e também a gestão da CEMIG na pessoa do seu presidente, o presidente Jaume Moraes. Jean é agente do projeto. De casa em casa ele leva informações sobre o uso eficiente da energia. Conviver é um programa que a CEMIG criou junto ao estado de Minas Gerais, para passar para os cidadãos a respeito da eficiência energética e sobre sustentabilidade, ou seja, um uso correto de energia para orientar um cidadão a consumir corretamente energia elétrica, para quando possível substituir geladeira, troca de lâmpadas, chuveiro, instalação elétrica. Leonardo, secretário de governo, representou o prefeito Elvésio. Segundo ele, o uso consciente de energia é o que irá trazer grandes benefícios. Toda vez que a gente usa a energia hidrelétrica, a gente precisa das usinas, e para construir usinas a gente sabe que é necessário barragens. Com isso tem inundação, a gente perde áreas verdes, matas e por aí vai. Então quando a gente passa a fazer o uso consciente da energia, e uma energia alternativa, como é a questão da energia solar, a gente poupa o meio ambiente e faz um uso mais consciente. É muito importante que tenha esse aspecto ambiental e também um aspecto financeiro que as famílias vão estar economizando recursos. O coordenador estadual do programa Energia Inteligente, Gino Zacarias, disse que o projeto é educativo e evita o desperdício. É um projeto cujo objetivo maior é a racionalização do uso de energia, evitar o desperdício, evitar o consumo desnecessário, a conscientização dessas famílias, é um trabalho educativo e de conscientização para o uso correto de energia elétrica. Agora os antigos aparelhos vão dar lugar a eletrodomésticos que vão ajudar a aliviar o preço na conta de luz. Na casa do senhor Roberto, as lâmpadas serão substituídas, o que segundo ele, já ajuda nas economias. As lâmpadas são boas e duram bem. E também a economia que ela traz para a gente já serve para a gente comprar outras coisas para dentro de casa. Eu já fui beneficiado do outro programa, para a geladeira, que é muito boa também, muito econômica, pelas lâmpadas e agora fui beneficiado outra vez pelas lâmpadas. É um ótimo benefício para mim. Obrigado. Obrigado. Obrigado.